Galera, olha só, o grelo parece que alugou um triplex, né, na nossa cabeça, porque não sai da minha mente, não sai 24 horas por dia, é só fé, agora é só fé, só fé, pois é, depois dessa explosão, eu decidi a fundo e pesquisar sobre quem é o grelo, o que ele faz da vida, o que ele fez, da onde ele apareceu, né, apareceu assim, de repente, dominando as nossas mentes. Olha, eu acho que tem um plano estratégico de dominação global, ou pelo menos dominação da mente do brasileiro, uma lavagem cerebral. Brincadeiras à parte, nesse vídeo de hoje eu vou te contar quem é o grelo, tudo sobre essa música, outras gravações dele, o que ele faz da vida, da onde ele surgiu, só vem comigo que hoje o vídeo tá muito bom, também um pouquinho de react que não pode faltar, né, o clipe saiu agora da música Só Fé, clipe oficial do canal do grelo, bora que hoje o vídeo tá muito bom. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Angelo Rios e você está no canal Angelo Rios Oficial, aqui eu falo sobre vlogs, lives, a gente faz react também e principalmente tutoriais, tô dando uma pausa aí nos vídeos tutoriais, mas de vez em quando eu apareço aqui com mais vídeos pra vocês. E hoje eu vou falar sobre o grelo, né, e também sobre um pouquinho, fazer um pouco de react do vídeo, né, do videoclipe que foi lançado no canal dele. Na verdade, esse clipe já foi lançado há alguns dias, mas só agora que eu venho, né, eu já estou ouvindo essa música há muito tempo e ela foi pegando uma proporção tão grande, falei, pô, vou pesquisar sobre a vida desse camarada aí pra ver quem é realmente o grelo, né. E eu descobri cada coisa muito bacana sobre ele, né, então o vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. Se você tá gostando, deixa o like no vídeo, inscreva-se aqui no meu canal, sejam todos bem-vindos e eu vou falar da vida do grelo. Grelo, é, é o grelo. Gente, enquanto eu falo sobre a vida do grelo, vamos colocar o clipe dele pra ir rodando. Obviamente eu não vou colocar a música, né, porque tem direitos autorais, mas eu vou colocar o playback dela, né, o playback aí que alguém produziu o playback dela. Ainda bem, graças a Deus tem esses músicos aí pra fazer esse favor pra gente, né. Bom, rapaziada, eu pensei que ia dar pra mim ouvir o som aqui no fone, mas não deu, né, definitivamente vai sair na gravação. Então eu vou colocar a baixinha aqui na minha caixinha e vocês vão ouvir aí o playback, né. Vamos colocar o videoclipe pra ir tocando aqui nessa tela, né, pra gente ir fazendo o react dele. Porque o clipe tem vários fatores interessantes, também vamos falar da letra da música. Gente, eu estou vendo tantos comentários maliciosos, né, tantas pessoas comentando no Facebook, nas redes sociais, sobre a letra da música, sobre a vida do cantor. A pessoa nem sabe quem é o grelo, fica criticando, fica falando, batendo na tecla, falando da letra da música. Eu, na minha opinião, antes de eu dar a minha opinião, vamos ouvir então pra gente ter certeza, né, daquilo que nós vamos falar. Bom, aqui a gente já vê o próprio grelo, é ele, tá? Ele é o Gabriel Ângelo, né, ele é o grelo, grelo, Gabriel Ângelo de Oliveira, tem 26 anos, é natural de Goiás. E no clipe ele mesmo, né, se apresenta ali já no clipe oficial dele, né. Uma vida muito simples, que ele mora ali no clipe, né. Eu não sei muito bem como eles gravaram esse clipe, mas eu imagino que foi de uma forma muito improvisada, dele mais ou menos na hora, com um orçamento bem limitado, né. Quem ajudou ele a gravar esse clipe foi a dupla Henrique e Juliano, que já tem participações aí na carreira do grelo, do Gabriel Ângelo de Oliveira, né. Ele gosta de ser chamado, ele assina as músicas dele como de Ângelo, né, de Ângelo. Mas ele gosta também de ser chamado com esse apelido, inclusive a carreira dele está com esse apelido, né, grelo, porque ele é compostor, gente. Pra quem não sabe, grelo já é um compostor muito, né, desde 2018 está compondo e inclusive fez várias músicas e compôs várias músicas. E olha só, esse clipe é muito legal, cara. E a letra da música é muito boa. As pessoas ficam criticando, batendo na tecla, né, da letra da música, porque, nossa, muitas pessoas mesmo criticando a letra da música, e isso me deixou um pouco triste, eu fico vendo os comentários das pessoas e falo, nossa, como é que a pessoa pode pensar isso, né, gente. É uma coisa muito natural, né, uma coisa muito natural. Então, é a vida do Brasil, representa a vida da maioria dos brasileiros, né, que tem um certo patriarcado, patriarcado, mas que as pessoas, né, o pai de família ali que rala, que luta, que trabalha, levanta cedo, dá um beijo nos meninos, dá uma coisada na mulher, é muito engraçado isso. A letra é muito legal, né. E aí, montando na motinha véia dele pra ir pra Lida, né, como a gente costuma chamar na roça, ir pra Lida, ir trabalhar, né, e ele tem esse, essa performance no clipe dele, ficou muito boa, né. Eu tenho as minhas críticas a fazer sobre esse efeito de voz que ele colocou, mas eu entendo também, é uma tendência que tá virando agora, né, tá virando moda, então, ele também acha que ele não tem um timbre de voz tão legal assim. Eu vi alguns vídeos dele cantando, ele canta afinadinho, é bom, mas a voz dele não é muito, como é que se fala? Não é uma voz muito comercial. Se é que alguém consegue me entender, né. Mas, esse efeito na voz que colocaram, ele garante que não foi ele que colocou, mas acredito que foi algum, a gravadora ali, alguém que fez parte da produção, e também ele deve ter aprovado com certeza, né. A coreografia da música é muito boa, e ele nesse estilo dele, né, bem malandrão, bem... Muito legal. A letra da música, ela conta exatamente isso, a humildade, né, mostrando que as pessoas não precisam de muito dinheiro pra ser feliz. Tudo que a gente tem de felicidade, que provoca essa felicidade na vida da gente, não é o dinheiro que traz, cara. O dinheiro é necessário pra você pagar as contas, pra você se manter. A alegria mesmo está nas coisas mais simples da vida que a gente consegue de graça, né. São os filhos, a esposa, a casinha, por mais humilde e simples que seja, né. Então, isso é a principal mensagem do clipe, da música, né. Pois bem, só que de Ângelo, né, ele é um compositor de sucesso, ele já fez mais de 500 composições. Gente, ele tem mais de 500 músicas já cadastradas no ECAD, que é o órgão aí onde faz o registro das músicas, né. O Grelo já está preparando uma turnê, olha só, já estão... Foi um sucesso estrondoso, não só dessa música, como a primeira que ele gravou, foi um sucesso do Vida Louca, né. Uma música aí dos Racionais, que é um rap inicialmente, né, originalmente é um rap. É o Grelo. O Grelo também é a visão, vida. Se ligue, se ligue. Pois é, rapaziada, muito interessante essa história do Diângelo, né, como ele gosta de ser chamado. É o Grelo, né, é o Grelo. Muito engraçado esse codinome dele, Gabriel Ângelo de Oliveira, né, que veio de Goiás, cara. E o Gabriel Ângelo de Oliveira, o Grelo, ele tem uma história muito legal, muito bacana, família humilde, né. Batalhou na vida, trabalhou já em oficinas, né, e em Goiânia ele conseguiu emplacar algumas músicas, né. Ele é compositor já, viu gente, já está desde 2018 aí no trabalho de composição, né, compondo. E no começo foi muito difícil para ele, ele conta isso em um vídeo, em um canal de podcast, né. E as músicas, foi assim, vou explicar rapidinho aqui para vocês. Ele começou, não emplacava nada, nada, e ele deu a sorte de alguém interessar na música dele, né. E comprou os direitos da música, ele conseguiu vender a primeira música por 5 mil reais. Daí, depois, ele só foi estourando. Entre as músicas, aqui que ele estourou, né, ele não, ele escreveu a música e oferecia ali para os empresários, as gravadoras, enfim. Erro Gostoso, foi gravado por Simone Mendes. Quarta Cadeira, Matheus e Cauã e Jorge Matheus também gravaram essa música. Olha, só dupla grande, viu, só banda grande, dupla grande, né. Esqueça-me se for capaz, Marília Mendonça, Maraí e Maraíza também. Traumatizei, Henrique e Juliano, Henrique e Juliano gravaram a música do cara. Cara, S de Saudade, Luísa e Maurílio, entre outras. Essas são as principais músicas. Você imagina que o cara já estava ganhando muito dinheiro, né, nesse segmento de composição. E para quem não sabe, eu também sou compositor. E eu fico muito feliz quando eu vejo alguém se realizar com um desejo também que eu tenho, né. Eu também gosto de escrever, eu estou um pouco afastado da música, longe da música, mas é maravilhoso escrever, eu adoro escrever. Tem algumas músicas minhas, não divulguei ainda, não gravei, gravei algumas, mas outras não. Mas é muito interessante isso, quando eu vejo que alguém conseguiu alcançar aquilo que eu almejo tanto. Eu fico muito feliz por isso, principalmente quando vem de uma pessoa que a gente vê que merece, né. Apesar das críticas que eu vejo nos comentários do vídeo, das postagens, realmente eu fico um pouco triste com isso, mas fazer o que, gente? Dose, porque ninguém consegue agradar e as pessoas elas ficam mesmo nessa paranoia de criticar, de criticar, só criticar. E criticando até mesmo o nome do cara, velho. Sabe que ele contou que apelidaram ele de grilo, porque na escola ele era muito magro, né, e parecia um grilo. Então ficou grilo, grilo, né. Não tem nada a ver com esse outro pensamento que você está tendo, que eu tenho certeza. No começo também eu tive um pouquinho de preconceito, não vou mentir, quando essa música estourou. Eu tive sim, mas aí eu fui atrás, eu fui vendo a letra, falei, calma aí, calma aí, que a coisa não é bem assim, né. E aí eu me surpreendi com toda a história de vida do cara, com tudo que ele significou, significa no mundo da música, né. Em uma pescaria, ele conta aqui, que em uma pescaria que ele foi fazer junto com os compositores. Olha só, que pescaria é essa, hein. Só o compositor pica, se reúne lá e vai fazer uma pescaria. Ele teve essa ideia de gravar várias músicas, né. E agora só fé aqui, ó. Tá aqui, não sai, não sai da cabeça, não tem como. É um projeto, é um plano que o grilo tem pra controlar a mente dos brasileiros, eu tenho certeza disso. Muito legal o vídeo de hoje, você gostou também? Pois é, deixa os comentários aí. Qual a sua opinião? Pode criticar o grilo, não tem problema, tá. Pode criticar a música também, que eu tenho. Ó, eu juro, eu prometo que eu não vou apagar nenhum comentário. Brincadeiras à parte. Muito obrigado por assistir o vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu, galera! E aí 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 E aí